É mais um golpe nas já frágeis relações entre o Kosovo e a Sérvia. O Parlamento Kosovar decidiu proibir os sérvios étnicos de realizar este domingo o referendo sobre emendas constitucionais em território nacional. Na Assembleia, o Primeiro-Ministro do Kosovo alegou que a abertura de centros de voto iria constituir uma violação da Constituição do país e da Convenção Internacional. A organização do referendo da República da Sérvia na República do Kosovo viola a soberania e a ordem constitucional e é contrária à nossa Constituição. Uma decisão já confirmada pela Polícia de Pristina. As autoridades disseram terem pedido a entrada da documentação enviada pela Sérvia para permitir à minoria étnica do país a viver no Kosovo participar no referendo. Apesar do Kosovo ter declarado independência em 2008, a Sérvia defende que o território continua a fazer parte do país. As relações tensas com o conflito sangrento findado em 1999, ainda na memória, têm deixado pouco espaço ao entendimento, mediado sem grande sucesso pela União Europeia. Bruxelas avisa, no entanto, que a resolução das divergências seria um passo em frente no processo de adesão ao espaço comunitário.